Fala pessoal, bem vindo a mais um vídeo meu aqui no canal Valkyrie E estou trazendo mais aqui, não é uma novidade, é só mais um lembrete Um lembrete bem um tanto demorado Mas é que abriu as torres de Valhalla E também temos uma nova Conect e um herói novo na invocação Além de alguns ajustes nessa nova atualização na qual depois vai melhorar algumas coisas E para aqueles que não conhecem, essa daqui é a Valhalla Na qual você tem que subir de andar, estou no primeiro andar Eu estou utilizando a minha conta original, minha conta está no level 49 E eu tenho alguns heróis já, alguns já estão bem ultados Já subi alguns degrais para o segundo andar E irei mostrar basicamente como que é a Valhalla Valhalla é um lugar onde você batalha com pessoas já pré-postas E se você não gostar dela, você atualiza para lutar com outras Na Valhalla você ganha fichas na qual você pode trocar na loja E digamos assim, se os meus personagens venceram com um pouquinho de vida E com uma habilidade quase para ser ativada Esse mesmo entanto vai ser utilizado para a próxima luta Traduzindo, se você for usar de novo o mesmo personagem Ele vai testar da mesma forma como acabou na próxima luta E é essa que diferencia a Valhalla das lutas normais Além dos itens que você ganha ao abrir baús Você também tem outros benefícios Mas eu vou deixar assim... Deixa eu ver... É, acho que eu vou fazer mais uma aqui Bom, fazendo essa daqui eu vou subir para o segundo andar Ao passar de cada degal para o outro O maior vai ficando a dificuldade Aumentando assim a necessidade de você ter heróis mais fortes Então você tem que meio que saber organizar suas equipes Literalmente, suas equipes Porque se você depender só dos mais fortes E eles morrerem Eles não vão poder mais ser usados Até que você pague 500 de diamantes Para restaurar a vida de todos os heróis Ou espere 9 horas, se eu não me engano Para a vitalidade deles voltarem ativas E você poder remutar na Valhalla Tirando isso, você pode usar todos os heróis Não tem questão de... Não tem questão de... De você gastar vigor Gastar diamantes Não, você só vai gastar diamantes Para revigorar a vida dos seus heróis E para poder abrir baús mais cedo Porque baús que você ganha demora um certo tempo Para poder ser em aberto É... Opa, ganhando mais um baú É... Fichas Uma faca runica E uma alma da Valkyria Bom, subindo da primeira área Vamos para o segundo piso E aqui a gente vai ter mais outras batalhas Mas vamos deixar essa parte para uma outra hora É... Avisei o pessoal aqui do chat Que eu iniciei a gravação Então... Ignora essa conversa deles Pois essa conversa deles está um pouco estranha hoje É... Tirando isso, temos mais as... A Connect do... Niko Niko... Niko Niko Televisi-chan Davidi-chan Alguma coisa assim Eu não sei pronunciar esses nomes escritos Mas eu vou... A não ser aqui que eu vou fazer um... Uma Connect Para aqueles que não conhecem o Connect Mas... Só uma vez, pera Só... Não vou cortar essa parte Para... Poder... É... Manter assim... Conectado com o pessoal Alguma Connect E para o vídeo 4 estrelas É... Níveis 2 e 3 já vão ser um pouco mais pesados O nível 4 Para aqueles que não tem um herói muito ocupado Vai ter que precisar de ajuda O que é o que a Connect precisa de muita ajuda É... Eu estou utilizando uma Connect de nível 4 Pois eu consigo vencer a 1, a 2, a 3 tranquilo Posso usar meus heróis que eu vou vencer Mas da 3 e 4... Já... Não... Da 4 e 5 em diante Eu não vou conseguir É... Sendo sincero Não dá para fazer Connect sozinho Eu tenho que precisar de ajuda Depois eu vou demorar muito se eu for nas 4 estrelas sozinho E se eu for na quinta vai... Meio que... Não vai dar certo Eu vou moer Então eu precisar de muita ajuda Tipo no level 55, level 50 Já dá... Dá para me manter E... Só esperar ver se alguém aparece na Connect Se não aparecer uma pessoa que esteja agora nessa... Nessa... Nesse... Nesse canal É... Ou esse meu... Minha Connect vai ser lançada para outros canais Para aqueles que não sabem A gente abrir um canal de chat Ou via canal Então digamos que tem um canal brasileiro Tem um canal francês Se eu não me engano é coreano Japonês, francês O dos Estados Unidos E o nosso Mas se tem as algumas Eu estou esquecendo aqui agora Mas o que eu mais frequento É só o francês De Portugal Ah é Portugal Francês, Portugal E o brasileiro O chat que eu mais... Opa Um japonês Provavelmente um seja dois japonês E... Só esperar mais um terceiro Pois eu vou querer logo envolver mais alguém Para essa pessoa também ganhar... Bônus Quando eu abro Connect Eu estou gastando por meu Vigor Então é uma... Eu acho que eu gastei 40 de Vigor Eu gasto... Vigor... Para poder... Fazer as connections E o que eu ganho com isso? Eu vou ganhar uma peça do herói É uma chance pequena Mas eu posso ganhar uma peça do herói Que é uma alma... Uma alma dele É o suficiente para beber ele? Não Digamos que se ele for 4 estrelas Eu vou precisar de... O que? 20? 30 almas? Não, 30 é... 50 almas É... Por aí Se for... Estrela pequena Do U, 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 U Ou isso é só 20 ou 10 estrelas Para te ajudar por... Almas dele Para poder desbloquear ele E... É... Tá bom Bom Com isso Temos aqui essa Connect nova Do... Do Televisãozinho É... Vou deixar só a música Porque eu não me canso um pouco de falar E depois disso aqui É só vocês verem como é que tá rolando aqui Eu vou deixar rolando Sem deixar no automático É... Esse botãozinho de baixo aqui Que tá escrito alto É o botão automático E... E toma batalha Por enquanto Hum Eu vou deixar o botãozinho de baixo Eu vou deixar o botãozinho de baixo Eu vou deixar o botãozinho de baixo Encerrando a Connect Vamos ver o que a gente ganhou E não ganhamos a peça ainda Ganhamos chaves de Connect E um pouquinho de mana A gente ganha fichas de Connect E a gente ganha fichas da Connect Do... Do boss Que a gente tá usando No caso é do Nico Nico E se a gente conseguir Fazer algumas batalhas Boas batalhas Só... Cobrindo Próxima... Eu vou abrir aqui Uma próxima Connect Que é pra... Vou ver mais algumas pessoas Porque... Eu quero uma peça desse cara Independente se ele é forte ou não Essa TV estranha Eu acho que é de um desenho Eu tinha um brinquedo Eu não sei ainda Teria que pesquisar Estou pegando o jogo agora Basicamente eu peguei agora de manhã Tinha olhado de madrugada Que tinha... E atualizado Então... Tô pegando só agora E meio que eu tô meio que uma surpresa ainda Pelo novo herói Pelo Connect E pela Van Hall Que abriu Pra aqueles que não sabem Como funciona direito uma Connect Ao você abri-la Você tem a permissão de Só você lutar Se você conseguir matar ele bem rápido Pois uma vez a Connect aberta Qualquer um pode entrar Ela vai ser meio que gerada Pra todos E quem for o uso mais rápido Os dois mais rápido Vão poder entrar Se você estiver num canal privado Se abrir um canal E chamar teus amigos Somente aqueles teus amigos Vão ver aquela Connect De primeira E vão poder entrar O boss em si Ele vai atacar um Mas só que Um ataque especial dele Vai pegar em todos Então se ele fica fixo Num único oponente E aquele oponente for fraco Ele pode morrer E sobrar somente aqueles dois E isso é meio que uma desvantagem Se o boss for muito forte O especial dele em si Já é forte Comparado a alguns Mas Meio que muda De acordo com O grau de dificuldade O de uma estrela é fácil Mas ele não tem Ataque extras No de dois Já tá mais ou menos Ele já fica um pouquinho mais forte Aí no 13 e 4 Ele já vai ganhando Uns cristais de ataque Ou cristais de cura Ou cristais de defesa Varia muito Dependendo do tipo de boss Esse daqui É a primeira vez que eu tô vendo ele Então eu ainda não olhei Os detalhes Qual é a vantagem E a desvantagem dele Também teve um Que ele tinha itens de cura Ele se auto curava Não era a habilidade dele Era a habilidade de cristal Que tava dando pra ele E a habilidade de se curar Que era a desvantagem Pro lado de quem A gente tava lutando contra ele Também existe Lados bons E lados ruins Dessa história Mas Isso já vem De acordo com O que você está escolhendo Pra aqueles que não sabem Os heróis São incategorizados Por Classes Classes de Tipo que eles são Se eles são Os humanos Se eles são Terrenos Terrenos Não é direito A punção Se eles são Aenses Ou se eles são Feras Ou Xotuns E dependendo Da classe que eles são Eles vão ter Uma vantagem Sobre uns E desvantagem Sobre outros Exemplo Os Xotuns São aqueles que São meio humano Mas na verdade Eles são Parecidos com animais Meio que isso É Os humanos Claramente são humanos Né Com Semelhantes a nós Enquanto Os feras São os Seres São seres Como Um cachorro Cachorro com seres Ouro Oito olho Ouro do roliço Quem joga Vai entender referência E os Terrenos Terrenos Eu nunca Eu nunca Sigo limitar Dessa classe Meu Deus É a classe Em que eles vivem Eles vivem Basicamente Eles vivem Na terra Opa É Ignorando Que uma mensagem Segui Bom Enfim Cada classe Eles tem uma vantagem Assim como Cada herói Tem sua habilidade Em si Dependendo de como Você Ufa Seu herói Ele vai ter Vantagem Por cima De outro Exemplo Vai que você Encontra um Jotun Não Um Aese Que tem Que a Habilidade dele Seja boa Contra Os Jotuns Então Se você Upar Bastante Qualquer Um Que botar O Jotun Na equipe O teu herói Vai ter Vantagem Sobre ele Vice-versa Se o Jotun For contra Humanos E você Upar Ele Vai ter Muita Vantagem Sobre Os Humanos Em si Então Você tem Que saber Muito Administrar Quem Vai Estar Na Conseguindo Upar Eles Então Não Venha Querendo Ah Vou Querer Esse Esse Aquele Não O que Você Conseguir Faz o Teu Melhor Todos Os Heróis Vão Ser Necessários No Final Nem Todos Alguns Principalmente Para quem Faz Guerras De Guilda Vão Usar Quase Todos Seus Heróis Vão Usar Para Quem Também Faz As Batalhas De Orbs Também Vai Precisar Variar Nos Seus Tipos De Heróis Que Vão Usar Naquele Dia Só Para Muita Aqui Só Uma Mensagem Assim Simples Para O pessoal Saber Que Ainda Estou Gravando Porque Para Quem Não Prestou Atenção Eles Estão Tendo Uma Conversa Assim No Chat Não Tanto Quanto Estranha Vou Rolar Aqui No Final E Vocês Vão Saber Bom Enfim Essa É A A Essa É A Connect E Invocação No Caso Eu Não Tenho Dima Suficiente Para Poder Fazer Invocação Não Gasto Dima Em 300 Eu Gasto Em 3000 Se Eu Não Gastar Nisso Eu Vou Gastar Em Outra Coisa Vigor Principalmente E Esse É O Herói E Ainda Não Sei Muito Não Olhei Diretamente Os Detalhes Estou Vendo Primeira Vez Agora Não Vou Dar Uma Lida Aqui Vou Vou Deixar Aqui Para Verem Quem Quiser Dar Mais Detalhes Se Se Tiver Nítida Imagem Sinto Muito Se Não Tiver É Por Case Que Meu Gravador Não Tá Muito Bom Mas Eu Gostei Muito Desse Personagem Dizem Que Ele Aparente Jodin Segunda Referência Fazer Uma Invocação Simples Aqui Que A gente Ganha Eu Estou Esperando Ganhar Alguns Heróis Nessa Conta Mas Eu Vou Fechar Ela Para Poder Fazer A Da Minha Conta Inicial Que Eu Quero Mostrar A História Também Quero Fazer Mais Explicações Sobre Essas Invocações O Que Vale A Pena Que Não Vale A Pena Porque Fazer Isso Porque Não Fazer Aquilo Tem Muitas Coisas Que Tenho Que Explicar No decorrer Dos Vídeos Principalmente Quem São Os Heróis Que Você Está Usando Por Que Alguns São Mais Usados Existe Muitas Coisas Que Eu Vou Deixar Bem Claro Que Nos Vídeos Que Eu Vou Ficar Trazendo E Eu Agradeço Muito Os Meus Amigos Que Eu Tenho Meus Amigos Que Estão Me Incentivando A Continuar Com O Canal E Que Pedem Para Fazer Esse Tipo De Vídeo Então Vou Trazer Hoje Mesmo Vou Tentar Upar Esse Vídeo Ainda No Dia Que Saiu Essa Connect Para Que No Outro Dia Ou No Mesmo Dia Eu Possa Upar O Próximo Vídeo Já Da Outra É Bem Rápido Só Um Momento Para Aqueles Que Não Entendem Meu Estilo De Gravação Um Dia Vou Parar Para Explicar Mas A Píncipe Eu Faço Uma Gravação Completa Já Na Tendo Em Mente O Que Eu Vou Falar O Que Eu Vou Dizer Cara Se Muitas Deve Sair Mas Sair Sair Então Eu Tenho Que Lembrar De Desabilitar Elas Só Um Sair Do Porque Eu Já Mostrei O Que Tinha Que Mostrar Não Tem Mais Nada Para Declarar O Resto Que Eu Vou Dizer Vai Ser No Próximo Vídeo A Agradeço Por Querem assistir O vídeo Até Aqui Qualquer Coisa Deixar Um Comentário Muito Obrigado Deixa O like Se você Gostou Do Vídeo Ou Não Qualquer Coisa Tem Algumas Pessoas Tem Minha Conta Diariamente Estou No Chat Lorde Só Procurar O que Vai Achar Agradeço Muito 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 Mesmo Deixa O like Se Step Through And I've got Your Hand And Now We're Way Down Fade I Know Was It Your Plan Can't Understand I Love The Air You Bring Everything You